O comércio da capital deve oferecer menos 400 empregos temporários durante as festas de final de ano. O motivo seriam as constantes quedas nas vendas ao longo de 2016. No final do ano passado, nesta loja de calçados, 15 pessoas foram contratadas para as vagas temporárias. Essa mesma quantidade de vagas não deve ser ofertada nos próximos meses. A gente não tem ainda esse dado, quantos funcionários a gente vai contratar para o final de ano. Mas, assim, a priori, a perspectiva é que seja menos que o ano passado. A crise econômica continua diminuindo as vagas de emprego e aumentando o número de pessoas sem trabalho com carteira assinada. Já são 12 milhões de desempregados no Brasil. A taxa de desocupação em Sergipe é de 13%. Na capital, a taxa é de 16,1%, segundo o IBGE. E as expectativas não são animadoras. Em relação ao ano passado, a previsão é de diminuição da oferta de vagas temporárias para o Natal. Este ano, no comércio de Aracaju, pelo menos 400 oportunidades de emprego não devem ser ofertadas no mercado. É o que afirma o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Aracaju. O motivo são as quedas nas vendas e a perspectiva de final de ano que seja um pouco menor do que o ano passado, 2015. Então, esperamos que com a diminuição das vendas também tenha uma redução nos postos temporários. Apesar dos números, o diretor do Sindicato dos Comerciários está otimista e acredita que a situação pode melhorar. Nós trabalhamos no setor de homologação, as homologações já estabilizaram. Agora é só mais aquecer a expectativa que tem nós como representantes do trabalhador.